A presidenta Dilma Rousseff inaugurou hoje o estádio governador Magalhães Pinto, o Mineirão, em Belo Horizonte. A arena tem mais de 62 mil lugares e vai receber partidas durante a Copa das Confederações em 2013 e a Copa do Mundo em 2014. A repórter Daniela Almeida está lá no Mineirão e traz pra gente os detalhes. Daniela, boa noite. Boa noite, Renata. Na reinauguração, estudantes, convidados à imprensa e autoridades compareceram ao Mineirão para verificar como ficou o estádio. Entre eles, ex-atletas que começaram a carreira de futebol em campos de Minas Gerais, como Reinaldo, que foi ídolo do Atlético Mineiro, e também Dario, o Dadá Maravilha, que estrelou na seleção brasileira durante a década de 1970. A presidenta Dilma Rousseff cumprimentou também trabalhadores desta obra, homens e mulheres que se dedicaram por cerca de dois anos e meio para erguer o chamado Gigante da Pampulha. O estádio governador Magalhães Pinto, o popular Mineirão, reabriu as portas nesta sexta-feira, após dois anos e meio de obras. A Arena de Belo Horizonte é a segunda inaugurada entre as 12, que vão sediar a Copa do Mundo da FIFA em 2014. A primeira foi a Arena Castelão, em Fortaleza, no último domingo. Durante a cerimônia, autoridades destacaram a pontualidade na entrega da obra e o cumprimento do orçamento, de cerca de 700 milhões de reais. Obra que deixa um legado para Minas e para o Brasil. Minas Gerais não foi apenas responsável pelo ciclo do ouro, pelo barroco mineiro, pela arte do aleijadinho. Minas Gerais é responsável por grande parte da glória do futebol brasileiro no passado e no presente e continuará sendo responsável no futuro. E na tarde de hoje, nós temos o testemunho vivo dessa promessa. E a presidenta Dilma Rousseff visitou as instalações do novo Mineirão, como os camarotes e também os vestiários dos jogadores que vão disputar aqui no estádio Mineirão. Dilma também deu o primeiro pontapé no gramado do Mineirão. E ela, que é nascida em Minas Gerais, relembrou a primeira vez que esteve no estádio, há cerca de 50 anos, para assistir a uma partida de futebol. Com a reinauguração, Dilma Rousseff reafirmou que o Brasil está preparado para receber a Copa das Confederações em 2013 e o Mundial de 2014. Ao ver esse Mineirão da minha juventude transformado nesse belo e moderno estádio, eu vejo também aqui reafirmada a extraordinária capacidade de realização dos mineiros e dos brasileiros. Há seis meses da Copa das Confederações e há quase 18 meses da Copa do Mundo, nós, no Brasil, estamos dando uma demonstração para o mundo. Nós somos bons dentro do campo, mas somos bons também fora do campo. Inaugurando o segundo estádio para esses eventos do futebol e das Olimpíadas. E há cerca de dois meses, uma equipe da TV NBR esteve aqui acompanhando as obras do Mineirão. Na reportagem de Priscila Machado, você vai conferir um pouco mais sobre os investimentos, a infraestrutura desse local e a gestão compartilhada. Acompanhe. As obras do Mineirão precisaram ser adaptadas para manter a fachada do estádio, tombado pelo patrimônio histórico. Um estádio da década de 60 que foi modernizado para receber a Copa do Mundo. O investimento total foi de 695 milhões de reais, 400 milhões de financiamento do governo federal. A gestão do estádio vai ser compartilhada entre o governo estadual e a iniciativa privada. O Mineirão vai receber três jogos da Copa das Confederações e seis partidas da Copa do Mundo, incluindo uma semifinal. A capacidade do estádio é para 64 mil torcedores. Toda a parte das arquibancadas recebeu cadeiras, uma exigência da FIFA para dar maior conforto aos torcedores. O estádio também ganhou uma estrutura metálica de 26 metros no teto, que protege a torcida do sol e da chuva. O campo foi rebaixado para dar melhor visibilidade do jogo para a torcida. O estádio também vai receber um novo estacionamento, com vagas cobertas. A parte de fora, onde antes era um estacionamento, virou um grande espaço de lazer, chamado agora de Esplanada do Mineirão. Muitos dos operários vieram de outras partes do Brasil para trabalhar nas obras do Mineirão e já sonham com uma conquista do futebol brasileiro. Só espero de bom. Em relação ao Brasil, é minha vida. Vai jogar bem e vai ser campeão. A gente espera que sim, hein? Jogos! Jogos!